Olá, gente! Passando pra deixar aqui 5 dicas pra você ganhar peso. Não confunda ganhar peso com ganhar músculo. São duas coisas totalmente diferentes. Nesse vídeo, eu vou te ensinar a ganhar peso. Você quer ganhar peso independente que esse peso seja músculo ou gordura? Então, fica no vídeo até o final. Prometo te dizer 5 dicas em apenas 1. 1 minuto. Primeira dica. Aumente a ingesta calórica. Pois é, a ingesta calórica é algo muito importante pra você que quer aumentar o seu peso. Segunda dica. Coma carboidratos a cada 3 horas. Terceira dica. Tome 3 litros de água por dia. Independente do seu peso, você precisa ingerir muita água se você quiser ganhar mais peso. Pois saiba que 70% do nosso corpo é composto de água. E lá vamos nós para a quarta dica, rapidinho, pra terminar esse vídeo. Atenção, fica ligado na quinta dica que é a mais importante pra você. Ectomorfo ganha peso de qualquer forma. Então, vamos lá. Quarta dica. Durma de 7 a 8 horas por dia. É isso mesmo. Lembra daquela história da vovó? Você é um come e dorme, por isso que tá gordinho? Ah, lembrou, né? Faz sentido. E agora, pra você ficar legal, a última dica e mais importante pra ganhar peso de qualquer forma. Quinta dica e talvez a mais importante pra não ganhar peso de qualquer jeito. Faça musculação. Identifique qual é o seu RM, a repetição máxima, e faça musculação. Apenas de 6, atenção, hein? 6 a 10 repetições máximas de cada exercício. Procure os exercícios multiarticulares, aqueles exercícios que envolvem mais de uma articulação. Então, essas foram aí as 5 dicas pra você ganhar peso. Chegou até aqui, lá vai uma dica extra. Já solta o dedo no like pra você ficar legal e aumentar com certeza o seu peso. Dica extra, gente. A dica extra é você ter disciplina. Self-disciplined, autodisciplina, que você seja uma pessoa autodisciplinada naquilo que você realmente quer. Curtiu aí as 5 dicas pra ganho de peso? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e me segue nas minhas redes sociais. Meu nome é Adauro Tatajuba, personal trainer, a Saia de Sofá. Vem se movimentar. Você é feito de movimento. Valeu!